E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, estejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar sobre o fim de uma opressão videogame mística, eu não sei, mas foi um bom tópico né, pra matéria, eu acho que foi chamativo, tá legal Bom pessoal, é o seguinte, depois de 14 anos sem poder ter videogames né, por causa do regime opressor e tudo mais A partir do dia 11 de janeiro de 2015 vai começar a ser vendido oficialmente, obviamente né, na China o Playstation 4 e o Playstation Vita galera Então os dois videogames vão ser disponibilizados nas cores pretas e brancas, o Playstation 4 vai sair por 468 dólares e o PS Vita por 210 Os videogames estavam banidos já há 14 anos e essa regra foi mudada no início desse ano e isso estimulou muitas vendas lá né O pessoal da China tem um poder de consumo realmente muito alto, até por isso que tanto se fala no poder de comprar da China né, esse tipo de coisa Então realmente as empresas estão bem empolgadas, a Microsoft e a Sony estão realmente bem empolgadas Isso não quer dizer que o jogo não vai ter que passar por censura ou nada do tipo, que na verdade eu ainda enxergo como sim sendo um grande problema O governo ainda vai ter que avaliar o jogo por jogo, inclusive por exemplo GTA é um jogo que não deve ser vendido lá nem a pau Acredito também que Fair Cry, coisas desse estilo cara, vai ser realmente muito difícil de passar pelo filtro chinês Mas jogos tipo Just Dance e esse tipo de coisa com certeza vai ter como rolar né Lá como a gente sabe na China é muito opressivo mesmo o tipo de governo Então quando a gente reclama do Brasil né, porque a gente realmente não sabe o cubículo que eles são colocados para viver lá na China Então televisão e tudo mais, e é um povo extremamente desenvolvido e inteligente Porém infelizmente sofre com as redomas governamentais né Esse é um problema que a gente vai enfrentar durante a eternidade da humanidade Enquanto existir um ser humano no poder, vão existir decisões burras e manter o povo né Cara, privar o povo do lazer é realmente, é vergonhoso né, para um país Eu conheci, eu tive um amigo chinês quando eu morei na Nova Zelândia E é muito engraçado cara, você trocar ideia com eles e eles ficam abismados com o nosso estilo de vida ou com as coisas que eu contava né Então por exemplo, eu passei o mês lá com a minha namorada na Nova Zelândia E ele tipo, vai falar, mas vocês são casados? Eu falo, mas a gente não é casado, a gente é só namorado E cara, ele me contava tipo assim, como é que era a relação dele com mulheres né E quando ele realmente ficava apaixonado por uma menina, como que era tenso né Você chegar, ele não sabia o que falar, ele falava que ele ficava realmente muito tímido E era muito engraçado, porque ele realmente não conseguia cara, ter contato com mulheres Era muito bizarro, tipo, uma menina chegava para falar com ele e ele ficava completamente tenso E ele já morava lá na Nova Zelândia fazia um tempo né Na verdade, muitas pessoas da China vão para a Nova Zelândia exatamente pela liberdade né Então uma pessoa vai cara, e vai trazendo a família dela Porque realmente a qualidade de vida na Nova Zelândia é muito boa e são próximos Ah, ele demorou, por exemplo, 11 horas de voo e eu demorei 18 Então é um pouquinho mais perto e ele demoraria muito mais para ir para qualquer país da Europa, por exemplo E ele tinha poucas dificuldades de ir Mas eu conversava muito de videogame com ele Eu tentava, na verdade, conversar muito de videogame com ele E é engraçado como ele cresceu tão sem isso na vida dele Que ele não tinha carinho nenhum por videogame né Então assim, eu contava, tipo, ele meio que não entendia e tal E eu falava que eu trabalhava produzindo vídeo de videogame Ele falava, cara, mas tipo, que loucura né Nossa comunicação toda em inglês, o que era bem falha Então, era muito engraçado o como que ele ficava chocado, sabe Com tudo que acontecia E é uma pena a gente saber que o governo e várias tradições acabam privando as pessoas do seu lazer Agora fica aí a nossa vontade para que essa venda de videogames na China Realmente melhore um pouquinho a situação de diversão deles mesmo Não é diversão, cara, que eles realmente possam ser um pouquinho mais alegres Um pouquinho mais livres para fazer o que quiserem Que as empresas acabem uma hora ou outra cutucando ali Para deixar aquela pontinha do tipo Porra, o que o nosso governo está fazendo com a gente? O videogame tem esse poder né Então vamos torcer para que quem sabe algo nesse estilo aconteça Quero saber a opinião de vocês O que vocês acham da venda de videogames ser iniciada agora O que vocês acham da opressão dos videogames Que é que nem a gente viu aquele abaixo-estado daquelas mulheres na Austrália Para empreender a venda do GTA Ou que nem a gente já viu, por exemplo, o Counter-Strike ser proibido de ser vendido aqui no Brasil O que vocês acham desse tipo de opressão do videogame? Eu quero saber aí na descrição Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui Não esqueça de avaliar se você gostou Deixando o seu joinha e o seu favorito Muito obrigado pessoal Um abraço do Patife Até a próxima e valeu!